A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, sabe passar verão num lugar e outro lugar? Elas faziam isso E elas vieram fugir pro Brasil Já vou contar Depois você corta, se não interessa Não, tranquilo Porque Sabe aquela tiradeira? Ah, tá, tá É o que se brincava, né? Antigamente O Filho da minha avó Irmão da minha mãe Brincando Atirou e pegou Acertou o filho do pastor De ovelhas E lá era olho por olho Dente por dente Então ele ia matar Do mesmo jeito Então pra não matar o filho dela Ela juntou tudo e veio embora pro Brasil Deixou tudo lá Vieram de navio De navio Morreu Era tempo da peste bubônica Ela perdeu filhos Dentro do navio Mas se jogava no mar E ela veio com Ela tinha que existirão antigo Porque ela era dama, né? Da forte Então ela amarrou Enrolava todos eles com Muito jornal Pano Lençóis Aqui um em cada perna Ela quase não saia do local Pra não jogar Até chegar em Santos Pra não jogar os filhos no mar Ah, os filhos mortos já Ela jogava pela doença Veio um Acho que mais de uma semana, né? Com os filhos mortos Ela não saia do lugar Ela enrolou muito mesmo eles E ela ficou enorme E... A saia cobria, né? Sempre antiga Muito antiga E rodada Tinha aqueles arames, né? Os filhos ali Até chegar em Santos Eles foram enterrados lá Ah... Mas foi a dedicação de mãe, né? Até chegaram